Ei, escuta esse recado de Deus pra você hoje. Meu filho, o ser humano longe de mim está preso em um poço de relacionamentos falidos e de vícios aparentemente insuperáveis. O problema é que quanto mais o tempo passa, menos consegue ouvir a minha voz. Está surdo para os meus apelos e não consegue nem mesmo me pedir ajuda. A boa notícia é que eu consigo ouvir até mesmo o que você nem conseguiu dizer ainda. Sabe aqueles momentos em que você se sente no fundo do poço, mal espiritualmente? Aqueles dias que você não sente a minha presença e nem consegue orar? Pois é, nessas horas eu também estou com você. Mesmo que você não veja e não sinta, apenas creia. Eu posso alcançá-lo e fazer você sorrir de novo. Tenha um ótimo dia.